Na hora de cuidar da sua saúde, você precisa de profissionais qualificados e atendimento especial. Então venha para a farmácia que tem o compromisso com você. Farmácia Droga Mais. Aqui você encontra toda a linha em medicamentos, perfumaria, suplementos, além da farmácia popular e o Bradesco Express. Confira as ofertas. Vitamina C, R$ 9,90. Leite ninho, R$ 13,99. Lenço umedecido a partir de R$ 6,90. Desodorante Rexona, R$ 11,99. E uma super promoção em fraldas descartáveis de várias marcas. Farmácia Droga Mais. Essa tem a receita certa para a sua saúde. Telefone 3593 2058 ou 98412 4300.